Papai, por que a mamãe não tá com a gente? É o beat no beat, é o PLK novamente Do interior pro mundo, do interior pro mundo Parcerim, eu te falo Não entra na vida louca, não entra num caminho errado Eu já passei mó tormento, por isso que essa visão eu te passo Não rouba na minha quebrada, senão cê vai ser esculachado Pois senão cê vai ser esculachado Pensa na Helena, ela já vai fazer cinco anos Aí cê vê que não vale a pena Estragar sua felicidade A felicidade da sua pequena Acabou de perder sua mãe Crescer sem o pai, aí é problema Crescer sem o pai, aí é problema Está meio ausente, sua rainha se foi E perdeu sua vida naquele acidente E todo dia sua filha pergunta papai Por que a mamãe não tá com a gente? Esclareço os fatos, esclareço os fatos Culpa de um motorista embriagado que bateu no carro Culpa de um motorista embriagado que bateu no carro Foi questões de segundos pra me arrepiar Via que a sua mãe não ia mais voltar Ela perguntou posso fazer um pedido Últimas palavras, últimos suspiros Cuidada Helena Amor, cuida da Helena Que do céu eu olho por você e a nossa pequena Que do céu eu olho por você e a nossa pequena Papai, por que a mamãe não tá com a gente? É o beat no beat, é o PLK novamente Do interior pro mundo Do interior pro mundo